Uhuuu Diririririii Ninguém bateu o chefe É pau Faz um vídeo novo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Galera, tô no meio de uma tempestade mano De mini moto, tá ligado? Aqui no meio da tempestade Brincadão Mano, fui na padaria Hora que eu saia da padaria galera Tempestade, tá ligado? Eu ia tomar café lá em casa Mas resolvi Gravar esse videozão pra vocês Vamos tomar café aqui na praia mano Na casinha do chavete Seus vagabundo Então galera Deixa o like aí Inscreve o canal Tô chorando já mano Inscreve o canal Já vai daqui ó Tá papai Tão filmando tudo errado aqui ó Tô filmando tudo errado aqui ó Já né Tô Tive outra câmera do celular já Tive outra câmera Tive outra câmera do celular já Tive nada É nada pelo celular Já tá gaúcha Já Eu tô filmando Já chegou o celular Ah, que legal Aí galera Beira da praia Vamos aqui na casa de um só Pegamos Vamos com a presa hoje Não tem nada Beleza, olha onde é que nós estamos Nem ia gravar galera Nem ia gravar esse vídeo, tá ligado Pra vocês Basta ou sem vídeo Ontem já gravei o vídeo palha pra caramba Só me incomodei com caramba Um buri foi lá em casa Um manzato feio Lá, mano Lá, eu acho, eu acho Sai de Minimota atrás Nem peguei Mas mano, vamos tomar um café no temporal Tá chegando ali o temporal Subi aí, gente, ó Viu Uma vez era mais fácil Nossa, isso aqui tá alto Acho que a galera já tá reformando Ou nada Eles vão reformar porque agora vai começar O veraneio, né Aí não tem o que fazer Tá doido, Tô Galera Tem Coca-Cola Tem sonho E tem pastel Não sei como vai ficar a imagem aí, né Ah, seu corpo Mas tá um animalzinho, né Pra gravar, né Dava direito isso aí Galera, vocês já conhecem a Cassiana Salva a Vida, né Faz tempo que eu venho aqui Mano, olha pra lá o temporal chegando, galera Puta que pariu, tá vindo temporal mesmo Ó, aqui não tem nada, galera Aqui tá de boa, tá ligado E aqui tá vindo temporal Mano, se cair essa casinha Tá doido, vou ter que tomar um cafezão rapidão, cara Já é Deixa eu arrumar um plano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô, seu Coca-Cola O primeiro gole é o melhor que tem O pastel Olha isso Nossa A água não tá quentinha Olha isso Olha, galera Tá só de frango, mano É muito bom esse pastel Nossa Nossa É frango, catupirinho É frango, catupirinho É frango, catupirinho Toca a bola Você tá doido Já que tá doido É frango, catupirinho Getolagem, com a machina Tá gerendo o maior facil 言 grapes Mas eu estou com medo Tá drogon , quero A bruxa da bioteina tá caindo Mano, vai começar a achar a chave Nossa, já tá dando ventão Quebrava tudo os vidros, mano Daí pra temporada eles tem que botar tudo de novo, ó Isso é foda também, né? Uma galera que é lá atrás, ó Mano, comenta aí, galera Se vocês gostam desse tipo de vídeo aí De café da manhã pra me saber, tá ligado? Eu não sei se vocês gostam, não Se gostar, eu posso estar gravando de graça Vídeo de café amanhã Bom dia, galera Ah, cala a boca Mano, meio do temporal Sou doido O mar tá gaúcho já Nossa, o mar já tá gigante Ô, e nem começou ainda o temporal, galera Tá lá ainda, ó Nem começou ainda e o mar já tá desse tamanho Vou bem ao mar Mas Defender Cale a boca Mas ver de frango é bom Eu gosto Já voltei Nossa, bom mesmo Eu vou ficar mais de boa Comenta aí Ideia de vídeo Olha o tambuca Olha o tambuca aí, ó Hummm Parece médio Que por umùng Vai, eu vou ficar mais de boa Comenta aqui Vai dar 5% Aqui tem um sonho, galera De mumu Então é isso aí, galera Agora eu vou com o meu sonho Nossa, eu tô ficando equipado E vou tentar ir embora antes que chegue esse temporal aí, ó Tá vindo ali, ó, tá chegando aqui, ó Tá aqui já, ó Tá ali, ó, tá louco Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Valeu, tchau E aí